Entre 2015 e começo de 2016, a Lumena e eu já estávamos aí na casa dos 50, um pouquinho mais de anos e com a vida, digamos, encaminhada. Nós temos duas filhas, a Giovanna e a Mariana, com uma diferença de quatro anos. A Gigi já estava formada, começando a trabalhar. A Mariana aí na metade final do curso dela. Então assim, as coisas para nós estavam de uma certa forma mais estáveis e a gente estava pensando e conversando em fazer algum tipo de trabalho social. O Instituto Fazendo História estava lançando e convidando para uma primeira apresentação do que era o Famílias Acolhedoras. Eles haviam recém-lançado e iam treinar uma nova turma de famílias para o nosso serviço. E em agosto de 2016, nós fizemos o primeiro acolhimento. De lá para cá, foram seis acolhimentos de cinco crianças. E agora nós estamos no nosso sétimo acolhimento. O principal da criança que a gente vê é que ela precisa de muito colo, muita conversa, muito carinho, para ela ficar tranquila, que nós estamos cuidando dela, enquanto ela estiver aqui, até que a família dela seja encontrada. O Famílias Acolhedoras é a melhor resposta para uma criança que recém chegou ao mundo, para que ela entenda melhor a sua situação, para que ela tenha um acolhimento, uma orientação e, principalmente, um amor e um cuidado adequados, para que ela depois possa ir para uma outra família do para sempre, de forma mais tranquila. Digamos, é a busca da felicidade eterna e adequada para cada caso. O que nós temos hoje é uma questão social em transformação. Se eu posso fazer algum convite para as pessoas, é que elas busquem, dentro da sua realidade e dentro do seu perfil, dedicar um pouco do seu tempo, ou um bom tanto do seu tempo, para melhorar o que nós temos no nosso entorno. Nós temos uma fase na vida em que nós somos não pai. E, a partir do momento que a gente vira pai, e aqui, independe de ser um pai biológico, ou um pai adotivo, ou qualquer outro tipo de pai que exista, muda quem a gente é na vida. O amor, a responsabilidade, o cuidado, são iguais ao que a gente teve, e ao que eu tenho com as minhas filhas. A única exceção é, hoje eu sei muito mais ser um pai melhor, mais cuidadoso, mais adaptado e com muito mais paciência, do que eu fui quando eu tinha lá 27, 28, estava nos meus 30 anos, o ritmo de vida era diferente, as responsabilidades diferentes. Então, hoje é uma função que eu desenvolvo com muito mais tranquilidade e com muito mais cultura, no sentido de cuidar melhor do bebê, nesse sentido. Eu não consigo me ver sem ser pai. Eu não consigo nem lembrar exatamente como era ser o Ronaldo não pai. Para mim, isso me completou como pessoa. É uma alegria muito grande ter pessoas com quem eu posso compartilhar várias coisas na vida, e eu sei que elas são minhas filhas para sempre. Eu sei que elas são minhas filhas para sempre.